Bom, eu acho que a gente pode ir começando, né? Quem for chegando vai se somando ao nosso grupo. E eu vou passando algumas orientações aqui no chat, se chegar alguém novo, que não entrou ainda. E, bom, estamos no nosso... Jaqueline, se quiser começar a se ajeitar para gravar, essa é a segunda sessão, o segundo encontro dos estudos fenomenológicos que estão sendo guiados pela Valéria e Gilvã. Muito obrigada já, de antemão, pela generosidade de trazer esse debate para nós, tão rico. A leitura de hoje é o texto de introdução de Bachelard, denominado A Água e os Sonhos. Então, vou passar a palavra para o Gilvã e Valéria, e depois eu faço aqui as mediações. Tá certo, Adriana, obrigada. Gilvã, você quer falar? Eu só vou dar uma boa noite, Valéria, já te passo. Tá. Boa noite a todos, agradeço novamente a oportunidade de diálogo. Tenho certeza que a apresentação da Valéria vai ser muito profícita para todos nós. Eu vou aproveitar rapidinho, só para dar uma notícia boa para nós. Entre hoje à noite e até segunda-feira, teremos o novo número da Geoliterarte publicado. Estamos já em vias aí de ter essa publicação. Todos aqui colaboram. E agradeço bastante a participação de todos. E, novamente, a oportunidade desses diálogos fenomenológicos, notológicos. É um privilégio para nós ter esse momento de partilha. E agradeço novamente com você, Valéria. Tá, Joia Gilvã, muito obrigada. Antes de começar a minha apresentação propriamente dita, eu gostaria de dizer que eu estou honrada por esse convite, desde o dia que ele me foi feito, para todas as suas etapas. Para mim, é uma satisfação muito grande estar podendo compartilhar esses meus estudos, esses estudos bachelardianos, que eu chamo de uma ontologia do espaço, com o grupo, que são, em primeiro lugar, de amigos, e depois de pesquisadores, professores de alta envergadura, de professores internacionais. Então, é uma honra muito grande. E eu quero, mister, dizer que eu sou completamente congratulada. Gostaria de dizer isso para todos vocês. E eu vou pedir, então, a licença aqui para começar a minha apresentação. Deixa eu abrir aqui. Ajustar um pouquinho aqui, e vocês confirmam comigo se está dando para ver bem, se está dando para me ouvir bem. Está ok? Ok. Gente, então, como a Adriana já anunciou, a gente vai estar trabalhando com essa introdução da Água e Sonhos. Para mim, é um livro bastante interessante, até mais do que a Psicanálise do Fogo, que é o primeiro livro da parte noturna do bachelard, eu vou voltar a isso um pouquinho, e é um livro que já tem uma inflexão. O interessante da obra bachelardiana, principalmente essa obra ligada ao imaginário, à poesia, a essa cultura, a essa metafísica, é que ela é muito voltada para a sua própria transformação. O bachelard foi um filósofo que superou assim mesmo. Não é à toa que uma autora chamada Eliana Barbosa publicou um livro cujo título é Bachelard, o Arauto da Pós-Modernidade, porque ele vai superando, ele vai superando um positivismo inicial. Eu vou tentar falar um pouco disso também, contextualizar um pouco essa obra. E para contextualizar essa obra, eu vou falar um pouquinho nessa foto do bachelard. As fotos dele, ele está sempre de roupa preta, sempre essa roupa, como se fosse uma roupa de viagem, preta, e com bastante livros, com bastante material. Todas as fotos dele que eu tenho acesso, é a mesma imagem. E eu queria comentar um pouquinho, cronologia das obras, rapidamente, para a gente não perder muito tempo nessa parte, porque o conteúdo, propriamente dito, é o mais interessante. E lembrar essa questão do noturno, para quem ainda não está muito familiarizado, foi uma denominação que o próprio Bachelard deu as duas vertentes da sua obra filosófica. Uma está ligada ao racionalismo científico, que não é a que eu trabalho. O meu recorte é na obra do imaginário. E é noturno porque está ligado ao símbolo da noite. A noite como o tempo da imaginação, o tempo da chama da vela, o noturno. É esse espaço-tempo do simbólico. Então, é por isso que essa obra recebe uma parte dela, o nome de noturno, que é ligado ao imaginário, e a diurna ligada à razão, ligada aos conceitos. O Gaston Bachelard, na sua obra também racionalista, ele foi anti-Decartiano, ele foi einsteiniano, anti-bergsoniano. Então, tem muitas coisas, muitas influências, muitas críticas que ele faz a um vasto número de autores. E a gente vai tentando ver um pouco disso. Então, em 1938, a psicanálise do fogo, ainda ligado a uma abordagem da psicanálise, ainda com vínculos bastante freudianos. Em 1939, ele escreve o Lothré-Amont, fazendo uma análise da obra desse autor surrealista, ainda muito próximo da psicanálise do fogo. E, em 1942, vem a Água e os Sonhos. E depois, o conjunto dos livros sobre os elementos da matéria, que eu vou estar comentando com mais propriedade ao longo da abordagem sobre a introdução à Água e os Sonhos. Então, a Água e os Sonhos, o Ar e os Sonhos, a Terra e os Devaneios da Vontade, a Terra e os Devaneios do Repouso, são dois livros da Terra. São livros que estão mais ou menos próximos, onde ele vai criando essa transformação, essa metamorfose. E o ponto de ruptura é a poética do espaço em 57, que é onde ele assume mesmo a fenomenologia, ele assume com todo o percurso fenomenológico, mas com as características que lhe são próprias. Então, é a próxima fala que eu vou fazer aqui no grupo da rede. Então, vai ter esse corte, a Água e os Sonhos. Aí, vem todos esses livros das matérias poéticas, depois a poética do espaço, e onde ele vai dar continuidade àquilo que ele trouxe na poética do espaço, na poética do Devaneio e na Chama de uma Vela, que também são livros belíssimos. Em 1962, morre o Gaston Bachelard, e tem também a sua obra Apóstola, O Direito de Sonhar, e os fragmentos de uma poética do fogo. São dois livros que foram de ensaios dele, reunidos, e alguns que ele deixou expresso claramente o que podia ir para aquele livro, o que não podia ir para aquele livro. Isso está na introdução da sua filha, da Suzane Bachelard, por exemplo, nos fragmentos de uma poética do fogo. Bem, então, só uma síntese do próprio Bachelard, como ele compreendia essa ideia de obra noturna e diurna, ele vai dizer o seguinte, que demasiadamente tarde, ele conheceu a boa consciência no trabalho alternado das imagens e dos conceitos, ou seja, da razão e do imaginário. Duas boas consciências, que seria a do pleno dia, e a que aceita o lado noturno da alma. Então, essa de ir profundamente no imaginário, no feixe de símbolos, e ir descortinando esse mundo na consciência. Então, uma primeira coisa que a gente percebe nessa obra da Água dos Sonhos é uma ontologia. A ontologia é muito clara, já nas primeiras páginas, por exemplo, nesses trechos aqui que eu recortei, nesse fechamento, ele vai dizer o seguinte, As forças imaginantes escavam o fundo do ser, querem encontrar o ser, ao mesmo tempo primitivo e eterno, dominam a época e a história, a natureza em nós e fora de nós. Então, a gente já percebe uma ontologia, ele é muito preocupado com essa questão, ontológica e também estética, mas ainda não tem uma fenomenologia delineada. Mas se tem uma ontologia, e se a gente pegar a própria afirmação do Rússio de que a pretensão da fenomenologia era ser uma ontologia universal, a gente já vai ver todo o embrião aí para que o Bachelard possa encontrar isso, ele possa chegar a essa fenomenologia propriamente dita e a todo um percurso para isso, né, influências que eu vou começar nessa abordagem aqui desse texto e que vai, de uma certa forma, concluir com a poética do espaço. É necessário que uma causa sentimental, uma causa do coração, se torne uma causa formal para a poesia. Imagem direta da matéria, as mãos conhecem e modelam, né, toda essa teoria dos elementos que vem das filosofias de Empédocles, que vem de Heráclito, que vem de filósofos clássicos, né, que o Bachelard toma também para pensar essa importância das substâncias, né, e o que significa isso? É um pouco difícil entender isso, né, no começo, quando a gente está fazendo as primeiras leituras do Bachelard, entender, né, que essa matéria, que é a água, por exemplo, que é a terra, essa matéria, ela não está fora de nós, né, e nós temos uma relação com essa matéria, uma relação primordial com essa matéria, e essa matéria seria a causa dos sonhos, né, o devaneio, o que é o devaneio para o Gaston Bachelard? O devaneio é o sonho acordado, desde sempre, né, embora ele dialogue muito com a psicanálise, nesse primeiro momento não é fenomenologia, é uma psicanálise, de uma certa forma, né, mas ele não vai falar daquele sonho dormindo, né, que os psicanalistas interpretam, ele vai falar do sonho acordado, o devaneio é o sonho do poeta, é o poeta que escreve e que, né, sonha acordado e trabalha esse sonho, por isso imaginação formal e imaginação material, né, é preciso que a ideia, ela seja negociada, né, com essa imaginação material, essa imaginação das sensações, né, no entanto, a gente não pode confundir e achar que o Bachelard está falando de percepção, ele tem clara consciência do que é a percepção, ele tem clara consciência do que é a memória, ele acredita, cada uma dessas faculdades, aquilo que lhe é de direito, mas quando ele está falando dessa imaginação material, é como isso, né, surge na própria consciência, com essa relação, né, desse ser, desse ser ontológico com o próprio mundo. Então, toda poética, ela mergulha no germe do ser, toda obra poética mergulha no germe do ser, né, ou seja, onde que a gente vai com isso, né, eu costumo dizer que cada qual vai para a obra do Bachelard vai com uma tese, né, ou seja, o psicólogo vai com uma tese, o crítico literário vai com uma busca, o antropólogo vai com outra, enfim, vários, né, vários profissionais, vários pensadores de várias áreas vão com as suas perspectivas, né, eu fui com a questão da geografia, a questão do espaço, e fui amplamente atendida, né, encontrei uma espacialidade premente em toda a obra do Bachelard, que atravessa a obra e é disso que eu vou, esse é o principal corte que eu vou fazer aqui, né, ele mesmo se coloca como um filósofo iconoclasta, o que que é isso, né, parece uma contradição, um filósofo do imaginário, da imagem, ser um iconoclasta, porque na concepção do Bachelard, a verdadeira imagem não é a imagem ícone, né, não é a imagem ícone, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Antônio trouxe um ícone hoje que é do pequeno príncipe aqui, né, me parece, é o pequeno príncipe, é, onde ele tá com a raposa, então isso é uma imagem ícone, mas, pro Bachelard, a verdadeira imagem é quando essa imagem surge primeiro na imaginação, depois ela pode se tornar ícone, através da fotografia, né, através do cinema, através de várias imagens visuais, vamos dizer assim, só que a imagem, a verdadeira imagem, né, ele fala que a verdadeira imagem tá na literatura, porque é aquela que surge na consciência, por isso é que ele é considerado, ele mesmo se considera um filósofo iconoclasta, ou seja, aquele que destrói as imagens, mas no caso das imagens ícones, e encontrar, né, por trás das imagens que se mostram, imagens que se ocultam, a raiz da força imaginante, e olha, isso na página 2 ainda do texto, né, então veja bem, aqui já tem um silogismo, né, é claro, da ideia de essência, encontrar por trás das imagens que se mostram, as imagens que se ocultam, e a raiz da força imaginante, né, como nesse exemplo, do ícone aqui do pequeno príncipe, que o Antônio trouxe pra gente, né, trouxe aí na imagem dele, é, antes disso aparecer, como o pequeno príncipe, né, materializado, foi uma imaginação do escritor, né, Antoine de Saint-Experie, então, é disso que ele está falando, e ele busca, né, essa metafísica da imaginação, onde surge essa imaginação, qual é o ser dessa imagem, né, toda a obra do Bachelard é atravessada por isso, né, toda a obra noturna. Então, as imagens poéticas, tem, elas também, uma matéria, né, na visão dele, elas têm uma matéria. A água é uma matéria da poesia, assim como o ar, assim como a terra, assim como o fogo. Nós podemos, então, perceber que a imagem, é uma planta que necessita de céu e terra, de substância e forma, né, ou seja, ela necessita de uma espacialidade, ela necessita de um mundo. As imagens encontradas pelos homens evoluem lentamente com dificuldade, né, é uma grande busca hoje de várias pessoas que pesquisam, né, a questão da imagem, é saber o surgimento da imagem, né, Há uma polêmica na filosofia, inclusive, sobre isso, se a imagem, se toda a nossa imagem é sempre uma lembrança, ou se a gente cria imagens novas, né, se toda novidade não passa de esquecimento, né, então, assim, para o Bachelard, não. Nós temos uma capacidade imaginante de criar imagens novas, só que isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa banal, não é uma coisa simples, né, ele vai dizer que uma imagem custa tanto trabalho para a humanidade, quanto uma característica nova para uma planta, né, então, ele faz essa análise biológica, vocês se imaginam, né, quanto demora para uma planta adquirir uma característica nova geneticamente, e ele faz essa analogia para pensar a imagem, né, então, é, e nesse universo, ele vai nos dizer que a imaginação, ela deve, antes de tudo, estudar as relações de causalidade material com a causalidade formal, né, ou seja, aquilo que está inerente, né, a nossa sensação, vamos dizer assim, é mais até sensação mesmo do que percepção, e o problema que se coloca, é o problema que se coloca, por exemplo, tanto para o poeta como para o escultor, né, como vocês imaginam, um escultor que está com um bloco, sei lá, de granito, por exemplo, e ele tem que fazer surgir dali uma forma, uma imagem, né, então, essa relação entre o material e essa causalidade formal, e ele coloca isso para a gente, né, como ilustração. As imagens poéticas, tem elas também uma matéria, devaneios primitivos, a imaginação dos quatro elementos, por exemplo, né, na visão dele, busca restituir os primeiros pensamentos à sua avenida de sonhos. Eu quis destacar isso aqui, porque ele é sempre muito rico nessa abordagem espacial, né, nessa, e não é metáfora, são imagens espaciais que ele traz para ilustrar a própria obra, né, então, a gente percebe isso, que há muito de espacialidade nisso, né, eu falo que é um Dasein, a van la letre, o Bachelard vai demorar muito tempo para falar no Dasein, durante muito tempo ele não quer se comprometer com Heidegger, né, eu tenho um texto aí que está ovalando, vamos dizer assim, ele está se ovalando, foi escrito e está ovalando, o Gilvan está até rindo, porque ele teve a oportunidade de ler esse texto, de comentar, né, então, existe um Dasein no Bachelard, mas por uma série de questões, né, que ele não quer se comprometer, nem mesmo com a língua alemã, ele vai dizer para a gente, né, que não é Dasein, não vai usar Dasein no texto dele, na poética do espaço ele usa o être là, ele usa uma expressão francesa, mas já está aí, né, plenamente constituído, e é muito importante, tem muita gente que se confunde nesse ponto, acha que, porque o Bachelard, ele se consagrou, ele se consagrou, como um pesquisador, né, que, como um filósofo da fenomenologia, né, o que que acontece? Muita gente acha que ele não aceita a psicanálise, mas pelo contrário, ele sempre dialogou com a psicanálise, ele dialogou com o arquétipo e tem o momento da ruptura, tem o momento da ruptura, mas ainda assim ele não descarta completamente, ele faz a crítica, né, a gente vai trabalhar isso mais, com mais destaque no próximo bloco da Poética do Espaço, porque está muito bem marcado lá, é o momento da ruptura, mas o diálogo dele com o Jung é constante, né, e já aqui no começo, nessa introdução, ele diz pra gente, sofremos pelos sonhos e curamos-nos pelos sonhos, né, a gente sofre pelos sonhos e se cura pelos sonhos, a gente vai perceber, né, o diálogo do Bachelard com o Jung depois da psicanálise do fogo, né, durante toda essa obra aí noturna, né, bem, gente, eu peço que vocês ajudarem a controlar o tempo, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas enfim, né, o que for possível, é, eu tô no décimo slide, eu separei 30, né, desculpa pelo exagero, e ainda ficou um monte de coisa de fora, só da introdução, então, é, embora esteja fortemente marcada a abordagem ontológica do Bachelard, neste momento ainda, é, ele não fala de fenomenologia, ele fala que realizará, é, a psicologia da imaginação material, psicologia da imaginação material, é assim que ele define, tá na página 6, né, e não, não, em momento nenhum, ele menciona a abordagem fenomenológica, embora exista aí um silogismo, a gente percebe, né, porque ele tá lidando com a ontologia de uma maneira bastante forte, é, o elemento feminino mais uniforme que o fogo, né, por exemplo, a água, ele fala que é um elemento feminino mais uniforme que o fogo, ele considera, a princípio, uma matéria pobre, embora, né, quando eu comparo, por exemplo, a psicanálise do fogo e a água e os sonhos, pra mim, é muito mais profundo a água e os sonhos, o que ele mesmo fez, né, mas porque aqui ainda alguns intérpretes do Bachelard consideram alguns resquícios de positivismo na obra dele, né, então, por exemplo, é, como a água, a água como um ornamento é, da paisagem, dos poetas, nem sempre são verdadeiras substâncias dos devaneios, né, às vezes elas são só um ornamento, então ele separa também, o Bachelard é muito crítico da poesia, ele separa a poesia em profundidade, a poesia, né, que é criação absoluta, que ele mesmo diz que se não houver criação absoluta não é poesia, né, que tem coisas que são frágeis, e aí ele faz uma crítica disso com relação à água, com algumas dificuldades, né, e aí ele faz uma comparação, por que que ele falou de psicanálise do fogo e quando ele chega na água, é a água e os sonhos, ele faz toda uma justificativa por que disso, né, porque ele acredita, e aqui está essa raiz mais positivista, que na poética, na psicanálise do fogo, ele conseguiu classificar as imagens originais sem deixar faltar nada, né, ele acredita nisso, mas depois ele mesmo vai modificando, né, então é assim que, por uma psicanálise do conhecimento objetivo e do conhecimento por imagens, tornamos-nos racionalistas em relação ao fogo, né, então ele vai se superando de uma obra para outra, as coisas vão se transformando até chegar na poética do espaço, né, agora, os quatro elementos, eles mantêm muito de uma relação, né, e uma coisa muito interessante do Bachelard é que ele se coloca nesse espaço vivido, né, depois eu vou dar alguns exemplos que a gente reconhece mesmo como um espaço vivido, porque ele está sempre falando da própria experiência dele, ele está falando da própria experiência, né, ele está falando, ele fala que ele se torna senhor do fogo, da casa dele, quando ele tem a casa dele domina a lareira dele, ele conta a infância, né, o Bachelard teve uma infância pobre, ele trabalhou para estudar, não foi fácil, né, e outra, ele foi químico e físico, então isso também explica essas substâncias, ele tem conhecimentos de alquimia, quando ele vai analisar o símbolo, né, tudo isso faz parte dessa obra Bachelardiana, então a gente tem aí as substâncias do devaneio, justo para um filósofo que foi químico, físico, né, estudou o racionalismo e a profundidade do feixe simbólico e da substância poética, né, eu concordo com a Eliana Barbosa, ele é um arauto da pós-modernidade, então, ser é, antes de tudo, a consciência de uma impressão extraordinária, e ele vai falar dos rios da terra natal, dos rios da terra dele, né, do Valage, daqui a pouco tem algumas passagens aí que eu recortei para ficar mais visível isso, né, e ele fala do mar, como não é o espaço vivido dele, ele diz que ele conheceu o mar, ele já tinha 30 anos, que ele ia falar mal do mar, mas esse falar mal do mar, né, que eu demorei um tempo para entender, não é assim, falar coisas ruins do mar, é falar do mar de maneira secundária, falar do mar de maneira não vivida, porque do rio ele fala de maneira vivida, é isso, né, então as imagens nascem na consciência desse contato com a substância, com o mundo e com a paisagem, né, isso aqui já é uma interpretação minha, mas a gente percebe isso, né, nessa questão do psiquismo hidratante, que é uma participação, por exemplo, o último capítulo da água e os sonhos, onde ele vai falar das palavras da água, ele vai dizer várias coisas, né, e eu vou tomar aqui como exemplo, para estar falando para vocês, eu estou aqui o tempo todo tomando água, né, se eu não tomasse água o tempo todo, talvez as minhas palavras fossem mais econômicas, né, então eu preciso ter essa hidratação participante aí, né, a hidratação da linguagem, a hidratação da linguagem poética, né, os rios, as fontes, ensinam os pássaros a cantar, alguns pássaros aprendem a cantar com as fontes, é uma série de imagens cada vez mais profundas, cada vez mais tenazes, né, um tipo de intimidade nessa substância, porque a água também é um tipo de destino, um destino essencial que metamorfoseia incessantemente a substância do ser, né, ele fala de um heraclitismo total, ou seja, né, se o Herácto dizia pra gente que nós nunca nos banhamos no mesmo rio porque a água já mudou e a gente também, ele vai dizer que nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque já em sua profundidade o ser humano tem o destino da água que corre, né, então assim, tem muitas ideias no livro pra gente compreender isso, né, esse destino da água que corre, mas é importante dizer que o Bachelard, ele vai muito na cultura, né, por exemplo, ele fala que a morte foi o primeiro navegador, porque em algumas culturas, né, o funeral era feito da seguinte maneira, é, se cortava uma árvore, se escavava essa árvore, colocava o falecido dentro do tronco e soltava rio abaixo, por isso que a morte é o primeiro navegador, ou seja, a água em profundidade, essa água, né, que também tem toda uma discussão junguiana aí, do inconsciente, ela vai ser um elemento da morte, isso tá na cultura, isso tá no mito, isso tá em diversas imagens, né, e aí eu vou tentar ilustrar isso um pouco aqui do meio pro final da minha apresentação. É a metamorfose ontológica essencial entre o fogo e a terra, né, ele vai dizer que a água é a transformação ontológica, existencial do ser essencial entre o fogo e a terra. O ser voltado à água é um ser em vertigem, morre a cada minuto, alguma coisa de sua substância desmorona constantemente. A morte cotidiana não é a do fogo, é a da água. A água corre sempre, a água cai sempre, acaba sempre em sua morte horizontal. É a mais sonhadora de todas as finitudes. e ele vai trazer inúmeros exemplos culturais e simbólicos entrecruzados para mostrar esse imaginário. Então, para mim, na minha visão, quando eu trabalho com uma ontologia do espaço em Gaston Bachelard, e isso foi o tema, eu já comentei isso com vocês, foi o tema do meu pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, lá no IELT, junto com o Carlos Clamotti Carreto, buscar a ontologia do espaço em Gaston Bachelard, pensando aí, principalmente na questão literária. Então, eu vejo que tudo é paisagem, tudo se converte em paisagem. A terra natal é uma matéria, é nela que nós materializamos nossos devaneios. Eu não posso sentar perto de um rio sem cair num devaneio profundo, ele vai falar para a gente. e eu tenho essa experiência até nos meus próprios textos. Eu escrevi um texto recentemente, que era da minha própria memória, eu fui ribeirinha também, e esse pensamento bachelardiano vem muito a calhar para entender aquela realidade passada. Então, uma narrativa bem interessante, que ele vai dizer o seguinte, um detalhe ínfimo da vida das águas converte-se frequentemente para mim em símbolo psicológico essencial. Assim, o cheiro da menta aquática acorda em mim uma espécie de correspondência ontológica que me faz acreditar que a vida é um simples aroma, que a vida emana do ser, como um cheiro emana da substância, que a planta do riacho deve ressumar a alma da água. Então, a alma da água. Então, o que nós vemos aqui? Toda essa relação com a paisagem, tudo aquilo que ela oferece, os odores, ele evoca o mito filosófico da estátua de Condilac, que é uma estátua que ela só tinha um sentido, que era o odor, ela só podia sentir o cheiro da rosa, tem toda uma moralidade nisso, uma compreensão nisso, nesse mito aí, mas ele traz esse mito para dizer eu sou o cheiro de menta das águas. Então, por exemplo, a água do Bachelard tem cheiro de menta, o rio é povoado de pássaros, ou seja, nos fragmentos da poética do fogo, ele volta para esse rio da infância e ele vai falar, por exemplo, do Martim Pescador, tem toda uma leitura belíssima dessa lembrança dele do Martim Pescador, enfim, então, tudo é paisagem, para mim, eu encontro a paisagem o tempo todo, pois o ser é, antes de tudo, ele vai dizer um despertar, nós somos esse despertar da consciência e esse despertar da consciência traz uma impressão extraordinária, isso está na página 8, o Bachelard, ele falou de todos os espaços, para mim, na minha visão, ele falou da cidade, ele falou da casa, ele falou do campo, e ele falou de inúmeros outros espaços, espacialidades, essa ontologia do espaço que eu venho buscando, tem um artigo que eu escrevi também em função desse postdoc, que é o espaço é a flor azul do imaginário, que eu faço uma relação com o Bachelard e o Walter Benjamin, e nesse texto, por exemplo, eu tento desconstruir uma visão francesa que foi feita sobre o Bachelard, que eu acho um pouco equivocada, que colocou ele como filósofo rural, e eu tento desconstruir isso, gente, não tem nada de rural, ele falou do surrealismo, ele leu Lothramon, todas as grandes ideias culturais do período em que ele viveu da cidade, estavam lá, analisando, Edgar Allan Poe, Paul Valéry, Baudelaire, ou seja, os mesmos autores que o Walter Benjamin trabalha, o Bachelard também trabalha, sabe, só que ele dá um outro enfoque, mas não dá para falar que ele é um filósofo rural, pelo menos essa foi, talvez, um filósofo da paisagem, não sei, com certo exagero, hipérbole, mas é um filósofo do espaço, nós podemos reconhecer isso, foi perto da água e de suas flores que melhor compreendi ser o devaneio de um universo em emanação, um alento odorante que se evola das coisas pela mediação de um sonhador. Se quero estudar a vida das imagens da água, preciso, portanto, devolver ao rio as fontes da minha terra e seu papel principal. Olha o Dazay aqui, olha o espaço vivido aqui. Então vamos lá. Nasci numa região de riachos e rios, num canto da Champagne, povoado de Varzas no Valage, assim chamado por causa do grande número de seus vales. As mais belas moradas estaria para mim na concavidade de um pequeno vale às margens da água corrente, a sombra curta dos salgueiros e dos vimeiros. E quando outubro chegasse com suas brumas sobre o rio. Então, todas as impressões, há uma poética do espaço aqui já em potencial que ele vai trazer para a gente. E aí, eu já vejo nisso um Dazay, por exemplo, ou seja, um ser aí, um ser no espaço, esse conceito heideggeriano, que ele vai trazer como o Etrelar, que é o ser no mundo. Meu prazer é ainda acompanhar o riacho, caminhar ao longo das margens no sentido certo, no sentido da água, da água que corre, da água que leva a vida, a alhures, a povoação vizinha. Vizinha, meu alhures não vai mais longe. Tinha quase 30 anos quando viu o oceano pela primeira vez. Assim, neste livro, falarei mal do mar, falarei dele indiretamente, ouvindo o que dizem os livros dos poetas, falarei dele permanecendo sob a influência dos clichês escolares relativos ao infinito. Então, aqui a gente tem toda a clareza que o mar para ele não era um vivido, ele não viveu o mar. Então, é um espaço que ele fala de maneira indireta. Gente, tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá muito cansativo? Como que tá aí pra vocês? Tá tranquilo, Valéria? Tá. Então, é... No tocante ao meu devaneio, ele diz, não é o infinito que eu encontro nas águas, mas a profundidade. Aliás, não diz Baudelaire que seis a sete léguas representa para o homem que sonha diante do mar o raio do infinito? O Valage tem dezoito léguas de comprimento e dezoito de largura. É, pois, um mundo. Não o conheço inteiro. Não segui todos os seus rios, mas a terra natal é menos uma extensão que uma matéria. É um granito. É um granito ou uma terra, um vento ou uma seca, uma água ou uma luz. É nela que materializamos os nossos devaneios. Então, essa fala interpretativa desse espaço vivido, vamos dizer assim, desse espaço ontológico, ele é também a tônica da filosofia bachelardiana num certo sentido. Olha, eu não vou conhecer o infinito, como ele faz essa comparação entre o mar e o Valage, mas eu vou conhecer em profundidade. eu vou conhecer menos, talvez nem todo o meu vale, mas o que eu conhecer do vale vai ser em profundidade. E isso é a tônica da própria filosofia do bachelard. Mesmo em obras da vertente diurna, ele vai dizer o seguinte, em termos de ritmo análise, só aquilo que a gente aprende e esquece e aprende de novo sete vezes é que a gente aprende. então a questão do bachelard é ler as coisas afetivas, tem uma questão de paisagem afetiva aí também. Gente, só um instantinho aqui que tem um telefone aqui. Só um instantinho, por favor. Pronto, resolvido. Bem, então, é pois o mundo, né? Então, ele vai dizer isso, essa questão da profundidade, o próprio modo de ler bachelardiano, que ele coloca para a gente, é ler e reler inúmeras e inúmeras vezes. Por isso que ele fala que ele só lia e relia aquilo que ele gostava. Ele escolhia, como aquela alma que escolhe a companhia antes de fechar a porta. Então, o bachelard é um pouco assim. E ele coloca isso também como um método, uma forma, é um modo de ser no mundo. É por ela que os nossos sonhos adquirem a sua exata substância. É ela que pedimos nossa cor fundamental. Sonhando perto do rio, consagrei a minha imaginação à água. A água verde clara, a água que enverdece os prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair num devaneio profundo, sem rever minha aventura. Não é preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água anônima sabe todos os segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes. Aí ele já ele já ele já elege um feixe simbólico para pensar essa água a lures. Mas essa forma, essa tônica, esse jeito de narrar de se colocar no texto, a própria experiência no texto é do matiz bachelardiano. Toda a obra noturna dele vai estar com essas experiências. É um filósofo também, às vezes, que nos faz rir. Tem hora que ele consegue ser muito engraçado e é muito interessante tudo isso. No que diz respeito para conhecer o homem, dispomos apenas da leitura. Ele também é muito rigoroso. Essa coisa da leitura para ele é algo caríssimo. E ele vai concluir essa ideia dizendo o que não pode ser escrito merece ser vivido. Ou seja, o bachelard também é atrelado a um tipo de filosofia que é chamada de pancalista. O que significa isso? É aquela filosofia que busca o sublime. é uma estética do absoluto. É uma coisa assim, tudo é muito, vamos dizer, tudo é o máximo, tudo é chegar ao máximo. Então, tem essa tônica de uma beleza, de uma busca por uma beleza, por algo extraordinário, vamos dizer assim, que é muito dessa coisa, dessa poesia que ele elege. e ele vai trabalhando com a poesia, com a cultura, com o mito, com experiências, com histórias, com crenças e ele funde tudo isso na obra. Atividade sonhadora e atividade ideativa para produzir a obra poética. Então, isso aqui é uma síntese que está lá na primeira página entre a imaginação material e a imaginação formal. ou seja, aquela que é mais conceitual, mais próxima do ideativo, do racional e aquela que é do sonho, que é do afeto. E ele considera a água e os sonhos um ensaio de estética literária. Ele considera essa obra, isso, para ele é estética literária. E já para ir finalizando aqui, eu tenho alguns slides, mas só para trazer alguns exemplos, ele traz dois complexos de cultura que envolvem a alma inteira. O complexo de Caronte e o complexo de Ofélia para falar da morte na água. Caronte, o personagem da antologia grega, que é o barqueiro das almas e que leva as pessoas para o inferno. Todo mundo que toma a barca está condenado. Todos vão para o inferno, todos vão para o Hades. Não importa que repartimento, se é o Héberos, se é os Campos Elísios ou se é o Tartaro, mas todas vão para o inferno e tem que se pagar o barqueiro. Então, ele vai buscar isso na cultura, ele fala que isso é uma coisa arrefecida, mas que está muito presente ainda. Ofélia, personagem de Shakespeare que se suicida, mas ela cai na água e é arrastada pelo rio com muitas flores, tem todo um simbolismo, é o tema da última viagem, o simbolismo da morte na água. Como fonte de nascimento irresistível, ele também trabalha o nascimento contínuo, imagens empregadas de mitologia, todas as formas da água imaginária. Eu trouxe duas imagens de Ofélias aqui, essa imagem consagrada da Ofélia, do João Éveremblé, do simbolista, a Ofélia nos rios, trouxe uma Ofélia contemporânea, mais próxima de nós, mais recente, a Ofélia do Lars von Thierry, do filme Melancolia, mas sempre, toda Ofélia aparece assim, é uma noiva, é uma mulher muito bonita, morta na água com flores. E aí, um destaque aqui, que o materialismo da imagem, só para a gente reforçar isso, ele não é percepção, embora se acredite a percepção no seu papel, ele vai dizer que a imaginação deforma as imagens recebidas pela percepção, aquilo que a percepção capta é transformado e vira outra coisa na imaginação, e daí a imaginação nasce, e daí está a partida da imagem, a tal partida da imagem, que é a grande preocupação do Magdalena, onde se dá a partida da imagem na nossa consciência? Quando ele aborda a fenomenologia mesmo e que ele vai assumir as imagens conscientes com força total, ele traz isso com bastante pregnância. Então, a fonte é um nascimento contínuo, imagens tão grandiosas marcam para sempre o inconsciente que as ama, imagens impregnadas na mitologia e que continuam a animar naturalmente as obras poéticas, como por exemplo as imagens ontológicas da pureza da água, que ele vai até na religião para mostrar isso, por exemplo, religiões que vão falar, usar água como purificação, todas as formas de purificação, então assim, existe muito simbolismo na água, diversas naturezas, diversas mesmo. e aí, eu só quero trazer um outro exemplo, eu encontrei, foi um machado, um olhar estrangeiro, e eu estou tratando isso dessa maneira, mas quando eu fui em Veneza pela primeira vez, eu encontrei tudo que o Bachelard falava na cidade inteira, essa questão, e aquilo foi uma impressão tão forte, eu já tinha na cabeça a obra do Thomas Mann, Morte em Veneza, falei, pode ser isso, mas depois eu fui buscando, saiu um primeiro ensaio, eu fui duas vezes à Veneza, e tenho vontade de voltar muitas outras à Veneza, e aí, por exemplo, eu fiz um primeiro ensaio que saiu na revista Memorar em 2017, que era Viagem em Memória à Veneza, que é uma narrativa de viagem, mas nesse segundo ensaio que eu estou esperando para sair no CAIER Kinox, que é uma revista vinculada à rede de estudos do CRI 2i, do Centro de Recher Sul Imaginaire que eu participe, e esse texto, Veneza, os dois lados do espelho, imaginar a identidade entre o amor e a morte, eu fui mais fundo nisso, buscando literatura, e realmente encontrei esse imaginário da morte e do Caronte na cidade, muitas obras trazem isso, eu fui encontrando obras, no final do seu Gélio Terarte, encontrei o professor Luiz Trigo, que falou de uma obra do Sartre também, que também narrava sobre isso, e eu fui atrás disso, e aí saiu, espero que saia, esse segundo ensaio, que é Venise, Dedé Coté de Miroir, Imaginaire e Identité entre l'amour e l'amour, estou esperando, e assim, o mais interessante é quando eu comecei, eu fui para Veneza a primeira vez, eu não tinha lido Thomas Mann, Morte em Veneza, eu fui ler na segunda vez, eu li Thomas Mann, segunda vez em Veneza, e eu fiquei assim, fascinada, de saber, que ele diz, que a gente tem que encontrar Veneza, a primeira vez, de barco, que é onde você percebe as coisas, e a primeira vez, eu fui de barco, e as coisas, os estalos foram surgindo, e todos os poetas, e, sei lá, e pessoas sensíveis que vão a Veneza, acabam encontrando um pouco disso, isso está plasmado na literatura, no cinema, nas artes, de uma maneira geral, ou seja, é uma cidade simbólica entre o amor e a morte, entre o Hades e a Jerusalém Celeste, enfim, várias formas de simbolismo de uma cidade na água, por exemplo, e uma das imagens, depois eu fui recuperar, nesse último ensaio, que uma das imagens mais antigas que eu tinha de Veneza, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 12 anos, e eu assisti esse filme antigo, que é da minha cinematografia afetiva, quem que conhece isso, Os Perigos de Paulinas, 1967, e, é claro, eu já assisti ele na sessão da tarde, e no final do filme, ela passa a lua de mel em Veneza, e a gôndola, a gôndola afunda, a gôndola afunda, né, então, o que que acontece, gente, a gôndola afunda, aqui nessa imagem, a gente tem esse imaginário, da Ofélia, do Caronte, da morte na água, tudo sincretizado, nessa cena dos Perigos de Paulinas, né, então, é muito interessante, olha aqui, as ramagens, as flores, né, a noiva, enfim, né, tem mais gente, porque o filme é uma comédia, mas, tá tudo plasmado aqui, então, essa consciência poética que o Bachelard fala, né, e pra fechar isso, ele diz que a verdadeira poesia é uma função de despertar, o signo é sem repercussão para o homem que vive longe dos livros, descortinar a mensagem ativa numa cultura poética, é a mensagem dele, né, o poeta busca ao mesmo tempo as intimidades e as imagens, quer exprimir a intimidade de um ser do mundo exterior, acompanhando e adentrando no quarto de sonho, aí eu digo que adentrar no quarto de sonho, né, que o Bachelard nos diz, é adentrar no espaço de possíveis, numa ambiência fenomenológica que faz a nossa consciência, a própria consciência das coisas, né, então, é um pouco isso, e o Bachelard ainda fala, né, sobre a Ofélia no finalzinho aí do texto, que um homem que não lê, ficaria perplexo, ficaria espantado, de saber da beleza pungente de uma morta arrastada pelas águas do rio, né, então aqui já começa também o embrião de que as imagens na consciência têm muito mais repercussão, né, embora ainda é a psicanálise, o inconsciente aqui ainda tem muita força, né, e ele vai caminhando aí nesse trajeto. Gente, então é isso, né, quando a gente trabalha essas abordagens, a gente estuda sonhos e cria espaço, né, e é um pouco o que eu queria trazer para vocês, né, para todos nós, e agradeço muito pela oportunidade, né, pela audiência, e fico à disposição. É isso, Adriana, vou fechar aqui os slides. O sol estava fechado, muito obrigada, Valéria, vamos todos para a Veneza, no casamento acadêmico coletivo, Lua de Mel, coletiva, não é não, Júlio? Uma delícia, uma delícia te escutar. Obrigada. Com certeza vamos para a Veneza. Gilvã, muito bom, né, muito bom. Eu coloquei aqui no chat, quem não abriu ainda, o texto da Valéria, o espaço é a flor azul do imaginário, coloquei o link da revista, coloquei o link para o livro do Thomas Mann, para a gente ler antes da viagem. Isso. Enfim, eu tinha colocado antes o link da revista, da USP Geografia e Literatura. Ah, tem o, eu vou colocar aqui o link do meu, do meu site, todos esses artigos estão lá, né, e o artigo da memorária que já foi publicado, está lá também. É, deixa eu ver aqui. Ah, por favor, então, Valéria, coloca sim. Deixa eu só pegar aqui, vou copiar aqui. O link do seu site. Tá. Só um instante aqui. Muito bom. Eu lembro que na sua fala, no Cigial Literarte, você disse que você tinha quatro produções decorrentes do pós-doutorado. Você tinha, você tinha quatro textos, é isso? Eu tinha três textos, né, eu tinha três textos do pós-doutorado, dois foram publicados, um está o Valando, que é justamente esse estado da arte, né, da fenomenologia bachelardiana, né, a relação dele com o Heidegger, por exemplo, que é, assim, muito implícita. Então, esse eu ainda não consegui publicar, ele está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, aí eu estou vendo, né, foi mais uma vez, vamos ver o que acontece. É, eu lembro que tinham quatro produções, né, caminhadas do teu tempo, dos teus estudos lá, né, que bom, é, você está dividindo isso com a gente, é muito rico, é uma oportunidade maravilhosa nossa de estar tendo esse momento aqui, que você compartilha esses estudos conosco. Vou passar a palavra, então, para o Gilvan. Obrigada, Adriana. Obrigada, Valéria. Eu vou fazer só um complemento, enquanto a Valéria toma um pouco de água, para se instapolver. grossa mesmo, para mim também é um aprendizado constante, é uma fala muito profunda, uma leitura muito profunda de Bachelard. Eu acredito que, atualmente, eu não vejo outras produções com tamanha profundidade de leitura e diálogo com a geografia. Tem muitos círculos Bachelardianos na filosofia, ele gera muitos debates, porque ele é um pensador fronteira, né? Você definir qual das caixinhas da filosofia o Bachelard está. Porque ele se definia assim, ele se define, ele é, vamos colocar assim, heracritiano, ele se define assim, e ser, não ser, transformação, noturno, diurno. E isso é, isso fica muito claro na obra deles, é muito interessante, que eu conheci o Bachelard primeiramente pela obra diurna. Na graduação ainda foram três ou quatro livros, a filosofia do não, epistemologias, teve mais dois, e só depois de muito tempo que eu cheguei na poética do espaço, eu fiz o caminho inverso aí, da poética do espaço para os quatro elementos. Uma contribuição que eu vou deixar, e a fala vai ser bem breve, para que nós tenhamos até um diálogo, uma aproximação com o que nós conversamos lá no início, e até com o texto lá da Clarice, que vocês, é possível, vocês perceberem que o Bachelard, isso já fica bem claro na obra de sonhos, ele faz a conexão com o mundo. É no mundo. Essa é a conexão que a galera nos traz, desse diálogo não explícito, que é possível se fazer com Heidegger, e mais especificamente, o mundo que se vive, o mundo que é, o mundo vivido. Você pode falar sobre ele, você pode produzir imagens, e isso fica bem claro naquela parte final dele, sobre o mar, a conexão da imagem poética é o mundo vivido. E isso é muito interessante, esse mundo vivido ali, todas essas apreensões, emoções, percepções, que fazem parte da aderência ontológica ao mundo. Eu vou dar até um exemplo prático de um exercício, vamos fazer até Bachelardiano, mais até do que Heideggeriano, de um filme que eu gosto muito, que é o Escafandre e a Borboleta. Porque mesmo não havendo nenhum movimento no corpo, na verdade, o único movimento que há no corpo é a pálpebra de um olho. é um filme, na verdade é um livro, que é do Bobi, é Jean Bobi? Esqueci o nome dele. É Bobi, o sobrenome. Volta de entrada ao mundo. É um olho e mesmo assim ele tem as percepções, ele tem todo o contato com a maravilha das cores, com a maravilha do movimento. Ele faz, e mais do que as percepções, ele também tem a questão da imaginação, que esse é o ponto da borboleta, o Escafandre é o próprio corpo dele. E ao longo do livro ele faz todos esses mergulhos imagéticos e de imaginação. No caso do filme, a imagem maior é o mar. Mas há outros exemplos. Muito do Dasein, nesse filme. Mas um Dasein, positivo, ele não vê limitações do seu ser, mesmo tendo o seu corpo ali completamente sem movimentos. Escafando da borboleta, então fica essa indicação para vocês. E fica essa questão, porque ele consegue ter esse ser no mundo, esse ser que ele vive, imaginando, sentindo, percebendo, lembrando. e eu até conversei sobre isso com a galera, que há até um outro contraponto, daria até para fazer um contraponto aqui, Bachelardiana e Heideggeriano. Porque existe uma obra também, um livro e um filme, que seria um contraponto Heideggeriano ao Escafandre da Borboleta, que é o Mar Adentro, no espanhol, com o Rabiard Bardem. Uma situação parecida, mas no caso do Rabiard Bardem, ele está tetraplégico, ele ainda tem um certo movimento no pescoço e tudo, mas é diferente. Ele tem esse ser no mundo, ele imagina, ele percebe, ele tenta interagir, mas da maneira negativa, ele quer que aquilo acabe. Na verdade, ele quer ter o direito de acabar com aquilo. Porque é um ser em sofrimento, não um ser em felicidade. Isso fica muito claro no texto do Bachelard. Ir ao encontro do ser é ir ao encontro dos estados de felicidade. E o livro que deu origem ao Mar Adentro, até o nome é muito forte, que é Cartas Desde o Inferno. Dá para nós fazermos esse contraponto, que vai ficar bem claro, inclusive, no meu diálogo que eu botei com vocês. Agora, voltando para Bachelard, aí já finaliza a minha fala. Eu estou fazendo também essa releitura dos quatro elementos, juntamente com a poética do espaço, que eu vou estar bem surradinho. Eu vejo muito isso. É para ser um mundo. Esse é o ponto. Muitas vezes, o mais difícil de se explicar nessa questão ontológica, óptica, enfim, não necessariamente fenomenológica, nós nem precisamos falar de fenomenologia, vamos falar só de ontologia. A ontologia, ela é a primeira filosofia, ela é a pergunta do porquê as coisas são, o que elas são, por qual motivo, qual é a natureza delas, como que eu sou por essas coisas, ou como que eu mesmo sou, ou porquê eu sou. Essas são as perguntas fundamentais. A pergunta pelo que é. é anterior a tudo. Isso aparece muito forte no Bachelard. Porque ele também faz essa ponte com essa filosofia primordial, essa filosofia primal. Ele é até anterior a Platão e Aristóteles, ele vai nos pré-socráticos. Isso fica muito bonito nessa cosmogonia dos seres, essa cosmogonia, inclusive, da diferença, da transformação. Porque ele marca muito bem isso com o Heráclito. E é muito sugestivo porque eu finalizo minha fala agora até comentando com a Valéria. Eu vejo ele até mais Heráclito Cristiano no livro das águas do que no livro do fogo. Ou no livro da Terra. Inclusive, o livro da Terra é o mais rígido, inclusive ele escreve dois volumes e parece que não acaba. Mas o livro da água é a transformação em um estado puro. É o ser em não definição. Isso fica muito bonito. E mesmo se você tentar imaginar todas as formas da água, voltando para o Del Toro, se nós tentarmos imaginar todas as formas da água, nós não vamos chegar na forma da água porque a água não tem forma. Ela terá forma que a nossa imaginação, nossa percepção, emoção, assim direcionar para ela. Ela também será um serenho. Da minha projeção, da minha intencionalidade, por meio daquele elemento específico que é a água. Então, é uma leitura fantástica. Eu fiz essas pontas para que nós consigamos fazer esse diálogo porque realmente são leituras complexas. Nós estamos falando de uma introdução de apresentação do livro, não chega a dez páginas. O finalzinho ali é basicamente ele apresentando o livro e tem toda essa profundidade. É uma experiência magnífica. Agradeço novamente. É um privilégio poder ouvir a Valéria e aprender também com vocês. Obrigada, Giovana. Muitas coisas na sua fala. Eu só queria pontuar duas coisas antes de passar a palavra. que essa semana mesmo eu tive essa experiência. Eu vim apresentando a fenomenologia para os alunos da geografia cultural. A gente está na parte das possibilidades metodológicas. e eu trabalhei o caminho do campo que é o que a gente vai ver semana que vem lá. E eles tinham muita dificuldade de entender o porquê daquilo. O porquê dessas palavras espaço vivido, ser no mundo e essas coisas todas. Então, essas coisas todas elas implicam uma mudança de consciência radical, uma mudança de consciência total, uma possibilidade de criação. Só num pequeno exemplo, você está numa água e sentir o cheiro de menta, ver as pequenas coisas. Ou seja, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de mundo. Isso é importante. O que está por trás da teoria é muito mais importante até do que se apresenta a ela. Mas às vezes é difícil a gente descortinar isso. Sobre a questão a água, por exemplo, o Bachelard escreveu só um livro sobre a água, só um livro sobre o ar. Mas, por exemplo, o fogo era uma coisa que era cara para ele. E ele foi transformando o fogo. O fogo, da psicanálise do fogo, ele foi para a chama de uma vela, porque tem a coisa do dinamismo, ele é muito voltado para essa coisa da imaginação dinâmica. Ele foi... A chama de uma vela é um texto maravilhoso, eu o considero maravilhoso. E depois, o livro posto, os fragmentos do fogo, fragmentos do fogo, que ele tinha a intenção, olha só, que interessante, de chamar Lefeveque, ou seja, o fogo vivido, o fogo vivido, e que virou o fragmento de uma poética do fogo, que tem tudo a ver com o espaço vivido. E ele vai... Assim, não é uma obra posta, então são os fragmentos, mas é muito interessante ver isso. E nessa obra, ele aponta o Dasein. Nessa obra, o Dasein aparece. Então, é interessante, é muito interessante isso, esse percurso. Aí eu passo a palavra também. Obrigada, Gilvan. O que... Obrigada, Gilvan. O que é muito rico para nós, aqui no nosso grupo, é exatamente essa perspectiva de leitura sua, Valéria. E sua também, Gilvan, que é essa lente da geografia, essa valorização da perspectiva espacial, para quem é do campo do turismo também. Então, essa perspectiva do espaço na obra de Bachelard, ela é muito singular, ela é muito peculiar. E se a gente for ver, ler Bachelard, assim, nu, cru, sem essa orientação de leitura, a gente lê com outros olhos a partir das apresentações de vocês. porque você... Quantas vezes você fez esse exercício da busca pelo espaço, de compreensão dessa perspectiva do imaginário, dessa questão espacial. Isso é tudo muito rico e é uma oportunidade incrível. Eu vou abrir agora para comentários sobre a leitura, perguntas. Pode ser uma manifestação aqui pelo chat ou pode abrir o microfone e falar. Damiana levantou a mão, então já está aqui como primeira inscrita. Eu vou colocando aqui, ó. Se surgir outra pessoa, eu vou escrevendo. Damiana, pode abrir seu microfone. Olá, boa noite, pessoal, mais uma vez. Boa noite, professora Valéria. Vou ligar aqui a câmera para vocês verem. Estou toda vez. Hoje em dia foi cansativo e vocês nem comparem. Professora Valéria, eu queria pedir, se for possível, se a senhora pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão da água no bachelar. Se ela, por exemplo, se essa visão da água, ela pode ser interpretada como, por exemplo, a visão que os povos indígenas têm com a água, a relação. Como, por exemplo, naquele livro, que a senhora sabe que eu fiz mestrado e tal, eu analisei a obra do Daniel Mundo Kuhl, Sabedoria das Águas. E é justamente o personagem do livro, ele tem uma relação muito profunda com a água, que é o burro. Ele tem uma, ele vê na água a sabedoria, não só esse personagem específico desse livro do Daniel Mundo Kuhl, mas como todos os personagens dos livros da literatura indígena, que vão ter essa relação profunda de significados com a natureza, especificamente com o rio, que é o caso do rio Tapajós, dos povos da etnia do Juro Kuhl, lá no estado do Pará. Então, essa imagem, por exemplo, esse imaginário que o Bachelard faz da água, de você olhar para a água e você ter uma relação, porque ele dá significados muito profundos, eu lembro que eu já li esse água e os sonhos na época do mestrado e ele dá esse sentido de que a água tem significados e significâncias. Se a senhora pudesse falar um pouquinho disso, eu ia agradecer. É isso. Eu já respondo, Adriana, ou junto as perguntas? Já pode ir respondendo, Valéria, que eu acho que a própria resposta já faz novas provocações. Tá, joia. Sim, Damiana, até lembro que eu comentei um pouco disso na sua banca, eu fui da sua banca naquele momento e eu comentei, é perfeito, principalmente se tratando de povos tradicionais que ainda tem uma reminiscência, reminiscência não é uma boa palavra não, ainda tem toda uma raiz mítica, tem uma herança mítica, ainda conserva, então assim, os mitos da água, as lendas da água, as histórias, os casos, ou seja, toda, é muito possível você ler isso a partir de Bachelard e talvez até, dependendo da linha que você for seguir, também entender um pouco do Jung, que ele dialoga com o Jung, que vai falar muito desses sonhos, que foi um psicólogo, psicanalista que estudou os símbolos, então assim, o que ainda é muito forte da obra do Jung que permanece nas discussões do imaginário com pungência é a ideia de arquétipo, que o Bachelard também discute muito, o que é esse arquétipo, como que a gente acessa esse arquétipo, então, perfeito, é perfeito, eu queria comentar também, a lenda da minha, a Adriana, quantas vezes você leu e releu isso, olha, eu já perdi as contas, Adriana, porque assim, de maneira mais consciente, eu leio a obra do Bachelard desde a época da iniciação científica, isso em 98, 99, eu leio, mas, e teve um período que eu parei de ler, eu fui para outro campo filosófico do Deleuze Guattari, mais o Deleuze Guattari, embora alguma finologia permaneceu no meu doutorado, na última década, eu acho que foi uma leitura mais consciente, mais consistente, mais sistemática, então, tem uma década que eu estou de maneira mais sistemática, mais consciente lendo essa obra, mas teve uma coisa que me ajudou muito também nessa leitura, que eu não posso deixar de acreditar, durante uma década também, eu participei do ciclo de estudos do imaginário, coordenado pela professora Daniela Perran, no Recife, ela fazia ciclos de estudos, que é onde deriva o estar nessa rede, nessa rede internacional do imaginário, que vem de lá, vem daquele grupo, esse pós-doc que eu fiz também foi atrelado a essa rede, então, foram dez anos frequentando os congressos, a cada dois anos, e que eram congressos essencialmente do imaginário, onde, assim, foi possível compreender mais Gilberto de Rã, Bachelard, Vinam Berger, Maffesoli, que eram as pessoas também, esses que ainda estavam vivos, Maffesoli, por exemplo, que é vivo ainda, que fazia conferências, que são bachelardianos, então, isso também ajudou, assim, a antenar um pouco mais, embora o congresso era um congresso, assim, extremamente transdisciplinar, tinha da medicina, antropologia, letras, arquitetura, geografia, história, tinha de tudo, todas as áreas, né, se reuniam, mas, não deixou de ser uma grande colaboração também, né, acho que é isso. Você acha que respondeu, Damiana? Claro, obrigada, Então tá, Joia, obrigada a você. Valéria, enquanto não surge aqui uma outra pergunta, eu mesma vou me aproveitar aqui no momento, e pedir se você pode um pouquinho falar pra gente sobre essa perspectiva de bachelard do espaço vivido, que não é muito comum a gente associar, bachelard, imaginário a gente associa, mas, essa perspectiva dele ter trabalhado no espaço vivido, se você puder falar um pouquinho. Ah, eu posso sim. Ele cita isso na poética do espaço, ele cita o espaço vivido, e ele fala, ele conceitua o espaço vivido na poética do espaço, quando eu estiver apresentando o capítulo da poética do espaço, eu posso puxar um pouco mais à frente do livro e trazer isso, mas ele cita, por exemplo, e o bachelard, é importante a gente lembrar que o bachelard, ele tá na raiz do Eric Dardel, e ele tá na raiz do Ifo Tuan, que são dois autores, né, importantes da geografia cultural, que são totalmente bachelordianos. O conceito de topofilia que o Tuan trabalha, ele é tido do bachelard, né, o bachelard que cunha topofilia, só que tem uma conotação, assim, um sentido um pouco diferente, porque a topofilia para o bachelard é o espaço feliz, né, a topofilia para o Ifo Tuan vai ganhar essa, essa, esse contorno, né, da valorização do meio ambiente, não deixa de ser também, né, ele transformou um pouco a perspectiva, né, mas é totalmente bachelardiano, embora não tenha muitas citações do bachelard, a não ser uma nota de rodapé no Ifo Tuan, né, que ele acredita o bachelard, mas todo mundo reconhece ali que é a abordagem bachelardiana, né, e ele vai muito na questão do símbolo, ele se embebe muito do símbolo, né, por exemplo, o bachelard, aliás, o Ifo Tuan tem um capítulo sobre Brasília que é interessantíssimo, né, inclusive, quando eu trabalho isso com os meus alunos, agora nessa época, né, nesse período que nós estamos, é muito engraçado, porque tem uma passagem lá que ele fala que Brasília foi tocada pelo mito, né, pra quem não entende de mito, já pensa coisa errada. Ah, obrigada, Valéria, obrigada. Eu, o engraçado que eu fiz leitura de Ifo Tuan e tudo, mas eu não tinha essa perspectiva de leitura, né, dessa origem da ideia da topofilia vindo de Bachelard. É, tem que deixar claro que mito é esse, né? Pois é, ele vai no mito do lambosco, né, no mito mesmo, mito de verdade, né, não mito como mentira, né, não mito como sinônimo de mentira, mas um mito mesmo. Bom, que maravilha, eu abro então a palavra pra participação dos outros aqui no grupo, é, temos aí algum tempo, né, nossa reunião fica uma reunião de 18 às 20 horas, temos alguns minutos ainda, tá vendo, Valéria, por isso que eu falei, precisamos se preocupar com os 30 lives, a gente se deliciou aqui da tua fala, né, enfim, mas alguém gostaria de fazer um comentário ou uma pergunta? essa questão aí de Brasília, Adriano, eu estou morando lá, né, o tempo voou, enfim, muito tempo já, e, nós tendemos a singularizar o nosso espaço vivido, né, o espaço proximal, ou a espacialidade em que você está no momento, é uma experiência única em questão de, principalmente, identidade, principalmente, de identidade, eu acredito que não, a não ser que construam outra capital em contexto parecido, não há paralelo de análise de identidade com identidade no que há em Brasília, especialmente nos dias atuais. Muito mais, aí podemos, vamos trazer para o âmbito ontológico, né, uma crise entre o ser e o não ser. A identidade de Brasília é uma constante batalha de diferença e de negação com o seu, vamos colocar assim, com o seu arredor simbólico em Goiás. Isso é muito interessante. Eu gosto de fazer esse exercício, inclusive, publiquei um artigo na Geoerge sobre isso, Brasília, e nós nunca sabemos quando você chega em Brasília, você entra no Distrito Federal e vai ter uma placa em Brasília, você passa por Planaltina, bem-vindo em Brasília, você chega no plano piloto, na Asa Norte, bem-vindo a Brasília, você passa o plano piloto e você fala, será que eu cheguei em Brasília ou passei por ela e nem percebi? Tem muito disso lá, eu acho muito interessante, tem essa questão dessa construção identitária que é complexa, o serenho, no sentido de ser aí em Brasília é uma das coisas mais assim, singulares que eu já vi nesse sentido, até mesmo pelas produções poéticas de lá, as produções poéticas de Brasília, inclusive na geração mimiógrafo, que tem o Nicolas Ber como representante, tem outros também, eles vão muito nesse sentido de que não, nós somos, nós não queremos ser apenas o não ser, nós somos também, temos uma terceira idade, nós não chegamos nem a saber o que é exatamente essa cidade, mas a arte em Brasília, ela descobriu a identidade, ela descobriu a identidade, anteriormente ao projeto de estado, de construção da cidade, eu poderia até colocar alguns aqui, alguns artistas, no ano passado eu fiz uma apresentação na pós-graduação com o Júlio, que eu até coloquei alguns deles, quando a Clarice Lispector foi para lá também, ela ficou muito impactada, ela escreveu muito sobre isso, e ela não conseguiu, ela ficou muito impactada com isso, enfim, e só para fechar, essa questão do Bachelard, voltando agora, que parte particularmente no elemento da água, eu vou deixar uma fala, é uma apresentação minha, para o pléber, e depois nós podemos comentar. É parte dessas leituras, enquanto dessas do ontológico, pode ser claro, no sentido que você comentou, parte do exercício de imagens, e significantes, a partir do significado, no sentido de elementos, os significantes, eles são infinitos, e os infinitos lêem dessa beleza de que sempre preparar uma conformação, uma configuração, e aqui, desde isso bem claro, vocês percebem que ali nessa introdução, ele utiliza esse jogo de palavras definido e infinito. No sentido dessa potência, dessa imagem poética, que ele chama assim, essa imagem poética, esse ser imagem que impulsa, é indefinível, e que ele se projeta, dando o conteúdo, vamos utilizar até outros termos, não necessariamente correspondentes, mas que nós podemos colocar aqui numa linguagem mais aberta, de preenchimento, de sentido, de essência, de conteúdo, de identidade. Então, ele faz exercício pelos quatro elementos, nós poderíamos fazer por outras, por outras vias, mas na filosofia bachelardiana, especificamente nos quatro elementos, ele faz uso disso. Essa representação mesmo desse ser. e os significantes, aí eles vão se reproduzir, eles vão existir, então a gente não tem limite, porque a imaginação não tem limite. E a imaginação, ela gerará essas imagens poéticas, quantas forem possíveis, e foram inclusive passíveis de apreensão, porque para aprendê-las também nós temos que fazer esse exercício desse repouso, desse olhar, dessa percepção, um pouco mais, esse contemplamento, de perceber o que está à sua volta, perceber o que é você mesmo naquele mundo, naquele momento. Então eu vejo muito disso, essa força ontológica dos elementos, como os significados. E os significantes, numa correspondência com as imagens, e aí a beleza do infinito. Porque o significante, ele não supera o significado. O significado, o significado, em algum momento, ele vai transbordar para o significante. vai ser contínuo. Porque esse é o jogo que ele faz ali no infinito. Gilvan, muito obrigada. Se você puder colocar o link desse seu artigo aqui para a gente, no chat, seria muito bacana ler teu texto. Brasília tem uma carga simbólica enorme, né? Essa exposição que você acabou de fazer, eu pensava o tempo todo em Brasília. Como é que isso se aplica a essa cidade, né? A Valéria tem uma pergunta aqui, da Jaqueline, no chat, que ela diz assim, Valéria, você disse que vê paisagem em tudo que o Bachelard escreveu. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Eu queria só também fazer antes da resposta à Valéria é dizer o quanto que foi maravilhosa essa nossa sessão, né? E a Valéria nos contando, a partir da sua leitura do Bachelard, como que as significações, elas dependem das experiências, das práticas e também de por onde se entra nesses espaços, né? E essa referência à Veneza, né? Se se entra de barco, se se entra de avião, ou se se entra de trem, de como se faz essa chegada, é muito, muito importante, né? Para as construções dos significados. E, sobretudo, como que você se apropria desse universo, né? Que tem água, que tem terra, né? A visita, por exemplo, à Ilha de Murano ali é uma coisa inacreditável, né? Como que você chega a um universo que tem que ser por barco, né? E aí, todo esse percurso e um mundo que tem, por mais que seja essa coisa da água marinha, né? E essa coisa de não vai chegar nunca em uma inundação. Aí você vê essa oscilação também do nível da água, as possibilidades de inundação que existe, né? Então, essa memória nossa de que o mar não ultrapassa certos limites não é nada de verdadeiro, né? Então, é muito, muito lindo, né? E eu vendo essa fala da Valéria, né? Querendo chegar tantas vezes à Veneza, né? E eu, né? Nesse mundo de saudades de Paris, né? E Paris tem tudo isso, São Paulo tem tudo isso, né? De construção de significados. Eu estou participando agora de um projeto lindo com o Armando Correia, né? Nessa lógica que é para entender esses imaginários latino-americanos. Uma das coisas que nós estamos pensando é quais são esses ícones de São Paulo? E esses ícones, que significado que tem para as populações, para as pessoas em particular, até na perspectiva do singular. Chegar, por exemplo, à Avenida Paulista, para alguns é um local de potência, de representatividade, de encontro, mas para outros é de exclusão. Então, esses significados têm tudo a ver com isso que a Valerinha recuperava para nós, é do Bachelard, que é essas entradas no universo, né? Da construção exatamente desses espaços que têm significantes e significados diferentes para quem se apropria. Muito obrigado, Valéria, muito obrigado, Jovão, pelas considerações de hoje. Eu quero pedir imensas desculpas que eu tenho que sair agora também na nossa sessão, mas muito, muito obrigado e já ansioso para o nosso encontro daqui a duas semanas. E olha, um grande, grande beijo para todos vocês. Tchau. Obrigada, Júlio. Obrigada pelas questões. Eu vou falar aqui. Para você, Valéria. Obrigado demais. Saudades. Então, Valéria, a pergunta da Jaqueline até remete à sua fala inicial, né? De que cada um vai buscar, ler em Bachelard a partir da sua ótica, da sua perspectiva. Eu acho que tem a ver com isso também. Olá, Santana! Então, eu encontro a paisagem, né, no Bachelard quando ele fala do próprio vivido. Por exemplo, na psicanálise do fogo, ele fala de toda a relação dele, né, com a casa, da champanhe, a infância, né? Quando ele está em Paris, ele tem um mal-estar, né? É o mal-estar da modernidade, né? E nisso se aproxima também com o Walter Benjamin. Então, ele vai falar que ele não se sente bem na cidade. E isso tem uma paisagem, né? O Bachelard, de uma certa forma, ele não é muito das artes plásticas, né? Ele até critica as ninféias, por exemplo, na Água e os Sonhos, mas no Direito de Sonhar, que é a obra póstona, ele faz uma leitura mais profunda. Então, ali tem a água, tem a paisagem, tem a paisagem pintada do Monet. Então, tem inúmeros trabalhos belíssimos sobre isso, né? Sobre essa relação. E em várias passagens, né? Ou seja, fragmentos de uma poética do fogo, ele vai falar de novo do rio, né? Do Martim Pescador, como eu disse. Na Água e os Sonhos, ele vai falar do rio, do Valage. Na poética do espaço, ele vai falar que não se sente bem em Paris, porque onde ele se sente bem numa casa, de fato, é a casa de Dijon, a casa que ele tem em Dijon, por exemplo, né? Então, ele vai relatar isso. Ele vai dizer coisas até engraçadas, né? Ele diz que quando ele está de noite, assim, estudando na casa e ele escuta o barulho noturno, alguém batendo prego, ele finge que é o pica-pau, picando a acássia dele, picando a acássia, a árvore, né? Então, assim, é paisagem, né? É paisagem, é vivido, são inúmeras paisagens, né? Espalhadas pela obra. O sentido do espaço é sempre reiterado, né? Eu estou com uma proposta de fazer um texto agora, vamos ver se dá certo, que é justamente para falar da geografia em Bachelard, né? Fazer essa, transformar isso, né? É uma imaginação paisagem. Para mim, esses elementos se metamorfoseiam em paisagem, né? O Bachelard, ele está sempre em busca do sentido. Que nem... Só que esse sentido, né? É um sentido que vai além, né? Por exemplo, o Júlio falou agora a cidade, o Murano, né? Para ver a cidade de Murano. Para mim, Murano é a outra forma da água, né? A água petrificada. É o vidro em uma analogia à água, só que petrificada. E do outro lado, você tem Burano, né? Que é a renda, que é outra coisa que o mar evoca. Então, assim, são coisas dentro de coisas, né? Que você encontra outras coisas, né? É uma... Embora o Bachelard não seja muito vinculado com alguns conceitos, né? Conceitos semióticos, não, porque ele é... Ele vai dar ontologia para a fenomenologia, então ele não passa pela linguagem da semiótica. Às vezes, eles citam signos. Signos, simples signos, mas ele não é muito vinculado a essa linguagem da semiótica, né? Da significação. E ele também, assim, não é muito vinculado, não é vinculado de maneira alguma, né? A teoria de representações, né? Então, isso não... Na minha visão, não está na abordagem dele, né? Eu não encontrei isso na abordagem dele. Às vezes, pode aparecer uma palavra, né? Representação, mas que não tem um sentido conceitual, né? Na minha visão, é isso, assim. Agora, tem várias outras coisas do Bachelard, né? Eu até comentei com o Gilvan, cada vez que eu leio, releio, encontro uma coisa diferente. É um texto, assim, que não dá para ir de uma vez só, né? Tem que ir... Tem que ir pescando mesmo. Me faz lembrar do seu comentário que a cada vez que você disse que cada vez que você ia à Veneza, você via coisas diferentes, né? É. É um pouco isso com o texto, né? Cidade texto, eu lembro agora. Isso, exatamente. E é uma coisa, né, também, que tem algo, né? Que é que o geógrafo deveria resgatar isso, né? Resgatar, eu não gosto da palavra, mas às vezes me falta. Retomar isso, que é a questão dessa importância de pisar nos lugares, dessa importância de ir ao lugar, né? Nenhuma virtualidade traz o lugar mesmo, o lugar como é, o que você sente. e a primeira vez no lugar ela é, assim, insubstituível, né? A primeira vez no lugar te traz impressões e sensações que talvez nunca mais se repetirá. Se repetirá, né? Por quê? Porque é aquela coisa, é a coisa do olhar estrangeiro, é o próprio estado do olhar estrangeiro, né? Da surpresa, do encantamento, que produz sentidos, né? E esses sentidos são únicos. Agora, também tem que ser um ser mais aberto, né? Para as coisas. A imaginação do Bachelard é sempre fala imaginação aberta. Uma imaginação aberta. Porque, assim, tem gente, eu mesmo lá, né? Eu não falo italiano, mas a gente entende um pouco, se comunica com algumas pessoas e a gente encontra também, né? Brasileiros que estão lá, que trabalham lá. E que eu perguntei dessa coisa, né? Da morte em Veneza e tal. Ficaram abismados. Nunca ouviram falar disso? Não sabiam disso, né? Ou seja, isso está na música, né? A Triste de Veneza do Azanvour. Ou seja, se você for procurar, assim, eu comecei a procurar, até em documentos aqui de Goiás, tem uma obra chamada Devaneios, de Augusta Faro, que é daqui de Goiás. E ela também foi uma viajante. Ela foi à Veneza. Eu fui ler o texto dela de Veneza. Também traz uma coisa da morte, da melancolia, né? Então, assim, se você vai procurar, você encontra. É o imaginário. Isso é imaginário. E tem uma questão essencial aí. A gente pode dizer, Valéria, que esse imaginário foi reforçado pela literatura e pelo cinema, que talvez, a partir desses veículos, isso tenha chegado até nós e tenha reforçado esse imaginário sobre Veneza. Talvez essas pessoas que não fazem essa associação não leram sobre Veneza ou não viram tantos filmes que valorizem isso, como você mostrou a imagem de um filme, né? Que você disse que via na Sessão da Tarde, que ali estava tudo condensado, né? Mas, por exemplo, eu só vim perceber isso quando isso se tornou consciente no segundo ensaio. Por exemplo, eu só percebi isso quando eu pisei lá. Foi uma sinestesia, foi um conjunto de sensações, foi atravessar toda aquela água para chegar até a cidade. Então, assim, é uma pergunta que cabe investigação, né? Porque, por exemplo, as primeiras pessoas que pensaram isso, talvez elas não tivessem tanto essa coisa, né? Dessa mídia. E talvez isso não seja... Está, se você procura, você acha, mas não é tão claro assim, né? Não é tão claro assim. Parece que a própria imagem é aquilo que o Bachelard fala, né? Parece que desperta forças, né? Então, aí, não é a questão de acreditar que seja somente o inconsciente, né? Nem o Bachelard não acredita nisso, mas que tem uma questão de arquétipo ali. O arquétipo repercute, né? E quando ele passa a repercutir, passa a fazer sentido, você se desperta para alguma coisa, mesmo que você não saiba, né? Então, aí, quando você não sabe, você começa a ir atrás, você encontra. E aí, aquilo se torna plenamente consciente, né? Aquilo é plenamente consciente. Então, assim, para mim, despertou uma coisa, uma... Eu fui atrás daquela ideia, fui ver se era isso mesmo, fui ler as obras e vi que era isso, que isso é o imaginário. Tem esse imaginário dessa cidade, né? Mas é muito assim, é o imaginário poético, é a literatura, né? Às vezes, ser plasmado um pouco no cinema também, mas não é uma coisa, assim, totalmente evidente. Não é uma coisa totalmente evidente. Por exemplo, Paris tem questões imaginárias mais evidentes, né? Por exemplo, eu fiz uma análise também do filme Meia-noite em Paris, cotejando com experiências de ida na cidade, né? E o filme do Woody Allen, para mim, no meu texto lá, é um texto que eu quero refazer, inclusive, revisado e ampliado, porque ele capta os quatro elementos fundamentais do imaginário da cidade. Ele capta esses elementos e trabalha isso com maestria no filme. Então, são coisas assim. Tô aqui fazendo uma anotação. Eu falo nesse ensaio, né? Que é como se a gente pudesse, a partir do filme do Woody Allen, pensar numa síndrome de Gilpander. Síndrome de Gilpander, né? Todo mundo vai a Paris para procurar a Paris do passado. É a Paris da Folha Epoque e é a Paris da Belle Epoque. Isso é o imaginário daquela cidade. Ninguém vai para procurar a Paris pós-moderna. Então, por que a síndrome de Gilpander? Gilpander é o personagem, né? Do filme Meia-noite em Paris, do Woody Allen. E é uma analogia à síndrome de Stendhal, né? Que... O que é a síndrome de Stendhal? Quando o Stendhal foi... visitar a arte florentina, né? As catedrais italianas, ele teve um mal súbito que foi para a questão médica, né? Se tornou a síndrome de Stendhal, que era o esplendor da arte italiana, provocou nele um mal súbito que como se a vida estivesse esvaindo, né? E isso entrou até para a história da medicina. É uma síndrome mesmo, síndrome de Stendhal. E aí eu falo que o Gilpander, minha analogia à síndrome de Stendhal, é uma coisa do imaginário da cidade de Paris, né? Uma das questões, né? Tem quatro questões lá que eu abordo. E essa é uma das mais fortes. Quem vai a Paris, busca uma Paris da Belle Époque, busca uma Paris da Folha Époque. E nós também buscamos isso de uma certa forma. A Jacqueline colocou aqui no chat uma pergunta que também eu olhei e tem uma relação com o que eu gostaria de perguntar. Ela diz assim, o leitor turista viajante vive com antecipação pela leitura a materialidade do espaço vivido? Ela faz essa pergunta. E eu também penso que as pessoas que fazem uma viagem, um turismo literário, né? vão atrás de conhecer cidades que elas conhecem a partir da literatura. Eu imagino que elas também busquem esses espaços do passado, né? Essa cidade do passado. Não sei, isso me inquieta um pouco com relação ao turismo literário que a gente imagina que o Rio de Janeiro tivesse o potencial de alimentar e não tem, né? Enfim, é uma reflexão. Mas a Jacqueline elaborou aqui uma pergunta, eu posso ler de novo, né? Se o leitor turista viajante vive com antecipação, através da leitura, a materialidade do espaço vivido? Olha, eu penso assim, que a gente vai, com algumas referências, turista ou viajante, né? Não entrar nessa questão. Vai com alguma predisposição, algum imaginário, algum desejo, vai, né? Com essas coisas. Mas chegando lá, encontra outras. Quem vai com, aberto para o lugar, né? Quem não vai só na edição, né? Aquela coisa de massa editada, que é só para, né? Para cumprir mesmo o roteiro e tirar as fotos. Mas aquele que vai para, de algum modo, apreciar o lugar, eu acredito que mesmo que ele vá com essas referências, né? Aí é um pouco fenomenológico, né? Ele vai, né? Mas ele encontra muito mais do que aquilo que ele buscou. Ou não também, né? Tem pessoas que conseguem se frustrar em lugares que são. A maioria das pessoas acham bom. Enfim, aí é uma idiosincrasia, né? Não dá para... Mas, no geral, se a gente for pensar no imaginário coletivo, né? Eu acho que é isso. As pessoas... Agora, essas coisas, né? Elas convidam aos lugares. Um livro convida a um lugar. Eu me lembro do primeiro Geografia e Literatura, que foi na Bahia, organizado lá pelo pessoal, né? Da professora... Ai, meu Deus. Minha ajuda que fugiu agora. Eu tenho até a publicação dela aqui. Maria Auxiliadora, né? Da Maria Auxiliadora, em 2010, esse congresso. Tiveram narrativas lindas lá, né? Foi muito assim, também tinha muita produção no sentido da obra do Jorge Amado. E foi narrado por um dos professores, eu não lembro mais, acho que deve ter essas fichas de anotação, do relato de uma moça, de uma francesa, que veio morar na Bahia por conta de um livro do Jorge Amado, que foi publicado na Bahia com o título de Bahia Tulesan. E por conta desse livro, eles tinham essa história que essa moça foi morar na Bahia. Então, as pessoas vão para os lugares, né? Em busca de Marcel Proust, em busca de Balzac, em busca... E essa é outra coisa do Imaginário da Cidade que eu falo lá, né? Nesse livro, nesse texto sobre Paris, que também está no chat. Vocês encontram lá... Aliás, desculpa, no chat não, no site. que é o seguinte, por exemplo, é uma emoção, né? É outra coisa da síndrome de Gilpender também. Você está andando por uma calçada, isso aconteceu comigo. Eu falei, nossa, gente, isso é demais. É fantástico. Causa uma emoção. Você está andando por uma calçada e você se depara com uma placa Marcel Proust habitei-se. O Marcel Proust morou aqui. Eu falei assim, nossa, o Marcel Proust morou aqui, né? Então, assim, sabe? A questão do turismo literário que foi apresentada pela Maria Motto, né? Pela outra professora também, a Silvia. É isso. É essa coisa da casa do escritor, né? Eu passo dias em museu, assim, casa do escritor. Me interessa muito. A casa do Vitor Hugo, eu fui, né? Sempre que eu tenho oportunidade de ir. Mas, às vezes, nem assim, aquele que é museu, só para ir lá ver a placa, né? Só para ir lá fotografar a placa de onde morou o escritor já é uma emoção, né? Então, é muito isso. Em Lisboa tem a placa do ICLAD na Antigua. Ah, sim. E também do Saramago, né? Em Lisboa. Então, é muito. As pessoas querem isso. As pessoas vão. As pessoas vão atrás, né? Dessa emoção que a literatura causa. Porque isso transforma o ser, né? É um pouco isso, eu acho. Nossa, Jaqueline, que surpresa que você também gosta do Paul Auster. Eu amo. Vamos trocar figurinhas, viu? Amo. Nossa, Valéria, incrível. Adorei. A gente se delicia aqui nesses estudos. Sim. A gente vai caminhando já para o nosso horário, né? Eu gostaria de ir finalizando. E vou dar mais uma oportunidade a quem quiser se despedir ou fazer algum comentário. Nós temos um próximo encontro agendado daqui a 15 dias. Lembrando que ficaram combinadas quatro sessões. Vamos presentear com os estudos fenomenológicos. hoje estamos finalizando a segunda sessão. A Jaqueline vai disponibilizar as duas gravações da sessão passada e de hoje. E esse material, a ideia é que a gente tenha esse material arquivado para fazermos retornos às gravações e pegar alguma coisa que a gente tenha perdido porventura. E alguns colegas que têm compromissos acadêmicos que não conseguiram participar. Eu agradeço a participação de todos. Eu passo a palavra para a Valéria e o Gilvan se despedirem, fazerem um comentário final. Desde já agradeço a participação, o empenho nosso de mantermos esse compromisso. Eu fico muito feliz com o retorno nosso num ano tão difícil a gente conseguir esse momento aqui que é um bálsamo para nós. A gente faz trocas muito valiosas e projeções de um futuro. Sobre o comentário da Silvia, a Jaqueline está colocando aqui diferença entre o turista e o viajante. Olha, se tivermos tempo, Silvia, se puder comentar um pouquinho, e aí a gente vai finalizando. Tá bom? Depois da Silvia, a gente passa para a Valéria e o Gilvan, a gente encerra. Obrigada. Não sei se me estão a ouvir, eu acho que liguei a câmera. Estamos te vendo. Perto de meia-noite aí, não é, Silvia? Perto de meia-noite? Eu péssima com ar porque está perto da meia-noite, não é? Por isso é que eu estava com tudo desligado. Fiz este documentário, eu adorei, antes de mais. Maravilhosas. As intervenções todas e mesmo as próprias perguntas que surgiram. Eu estou aqui a pensar, enquanto a Valéria estava a comentar, o que é esta grande diferença? Porque há aquela definição técnica, não é? Do turista que tem que viajar para um destino durante um período inferior ou um ano. Pronto. Isto são as definições técnicas. Mas o mais interessante será fazer esta distinção entre o viajante e o turista. O turista, normalmente, não vamos dizer que são todos, não é? Nós podemos ser, andar de chinelos e ir à praia, mas termos interesses culturais. Mas, de um modo geral, o turista satisfaz-se, fica muito contente se tiver um produto feito. Ah, eu gosto muito da Morte em Veneza, então eu quero chegar lá e fazer o itinerário da Morte em Veneza. E chega-lhe. Fica contente, fica feliz com o itinerário. Mas, se for um viajante, já tem uma atitude diferente. Ele vai querer ver o que não está no livro. ou aqueles detalhes que estão no livro, mas não estão naquele itinerário. E vai querer ver se a imagem que tinha daquela cidade, que a imagem que o livro lhe passou, se corresponde à realidade. Vai à procura dos sítios que já desapareceram, das casas, das pequenas marcas que estavam no livro e desapareceram. mas ele sabe que lá estavam e, portanto, o viajante tem uma forma diferente. Ele vive, de facto, o espaço. Ele consegue apropriar-se daquela paisagem e a paisagem que ele tem é só dele. O turista é um bocadinho, eu diria que, menos exigente de um modo geral. Se bem que, obviamente, estamos sempre a falar um bocadinho em estereótipos, não é? Mas seguirmos aqui as distinções que fez a Cecília Meireles que diz que o turista é aquela figura que pôs-a aqui e pôs-a ali de máquina fotográfica e sempre feliz. E é o oposto do viajante. O viajante não é um pôs-a aqui e pôs-a ali para tirar a fotografia. Ele quer viver o Thomas Mann e quer viver a Veneza e quer... Se calhar pode tirar. Eu estava ainda há pouco a sugerir um livro que eu estou a trabalhar o Morte em Veneza junto com outro livro e por isso achei que... Sério? Porque estou a trabalhar com um livro de Javier Maries que é um escritor atual e é belíssimo também. Eu acho que é um livro pequenino, lê-se no instante. É uma coisa deliciosa. E agora perdi-me porque pronto, começo a falar de coisas diferentes. Mas a ideia... Ah, eu já sei o que é que eu estava a dizer. Está a dizer que o viajante provavelmente leu mais livros sobre Veneza e vai confrontar as Venezas, as diferentes Venezas. Ou leu e viu o filme e vai à procura dos detalhes do filme porque isso também é muito curioso. Porque quando nós vimos um filme e lemos um livro depois queremos ver na realidade o que é que lá está. E é o que dizia a Valéria. É a emoção. Que o turista também pode ter. O viajante pode ter. Mas o viajante que eu procura pequenos detalhes é toda aquela emoção de sentir hum... Este escritor que eu gosto tanto já teve os pés do sítio onde eu tenho. É uma emoção. De sentir-se quase imbuído do gênio. Não é? Ah, eles têm eu também. Sim, exatamente. Eu faço essas figuras. Eu choro. Péssimo. Porque eu fico tão emocionada. Fico mesmo emocionada. Quando chega um sítio penso que e principalmente nas culturas dos escritores que são lugares que os turistas literários os viajantes literários vão muito... É um horror. Fico lavado em lágrimas. Pronto. Não há nada a fazer. Mas é isso. É essa emoção. Eu acho que o viajante procura mais ainda. Lá está. Alguns turistas também. Turistas muito especiais. Os turistas literários normalmente são pessoas um bocadinho especiais. Também não são todos. Mas nos passeios literários pode aparecer toda a gente. Pode aparecer alguém que viu no balcão do hotel que é um passeio literário e nem faz ideia de quem seja o autor nem coisa nenhuma mas vai fazer. Pronto. É interessante porque aprende. Mas o viajante sente outra emoção e absorve o espaço. E depois é engraçado porque quando escreve sobre quando são viajantes que escrevem depois também é muito interessante ver como é que eles digeriram e depois transformaram eles próprios aquela paisagem em outra a partir das referências todas. É um processo fascinante. Ah, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. É uma inundação. É. porque são imagens que nós já temos a leitura temos o espaço em si temos a leitura que o escritor fez temos a leitura que o visitante fez do espaço e depois ele próprio vai escrever sobre e nós quando vamos ler é é muita informação muita informação mas é fantástico. Sílvia eu fiquei agora tocada aqui pelo seu relato é por isso que se fala muito hoje em dia de viver a experiência do viajante que ele turista ele faz as viagens em busca de viver experiências tem relação com isso que você falou dos produtos fala-se existem desgudos e experiências turísticas e cada vez mais a própria experiência turística vira um produto às vezes não é? Eu acho há uma diferença por exemplo é muito básico mas pronto eu posso mandar fazer umas canecas maravilhosas do Fernando Pessoa na China e vendo-as como um produto que acaba por ser um produto turístico não deixa de ser um produto turístico porque está é vendido no âmbito do turismo ou posso fazer algumas visitas que não têm de facto uma experiência mas a tendência é cada vez mais para os turistas culturais os outros não mas não tanto pelo menos mas a tendência é cada vez mais do turista querer participar fala-se em co-criar a experiência turística é um co-criador e o turista vai à procura dessas experiências ele quer se ele sabe que o Esther Queiroz escreveu um determinado prato num livro ele já não procura só ir provar esse prato isso é um produto que ele há também um lado de experiência mas não é isso que ele procura já atualmente o turista tende a procurar mais aprender a confeccionar aquele prato fazer um workshop para fazer aquele prato e portanto dentro mesmo das referências algumas atividades revêm nas obras é possível fazer fazem-se atividades como pode parecer estranho mas um workshop de pintura para Camilo Castelo Branco e o que é que se vai fazer faz-se um itinerário e no meio daquele itinerário há um momento em que se para e que se pinta por exemplo uma paisagem que foi descrita num conto ou num romance claro que são pessoas muito especiais estes turistas porque são pessoas que à partida têm interesse pela pintura vão a Coimbra e têm uma experiência de aprender a tocar guitarra de Coimbra por exemplo fazem-se workshops durante uns dias e isto funciona é cada vez mais a tendência do turismo é isto que eles chamam turismo criativo que é gerar experiências porque o turista quer experimentar não quer só comprar claro que estamos sempre a falar não daquele turista não vou dizer de que nacionalidade mas que inundam aqui o Algarve para não ofender ninguém mas toda a gente sabe quem são que querem chegar enfiar-se num resort só rodeados de pessoas que falem a língua deles de preferência que sejam do país deles vão a bares que são cópias dos bares na terra deles embedam-se até caído que é para depois não terem memórias nenhumas mas isso não é não é um modelo turista não cada vez mais a Maria está aqui também está na escola de turismo também está ligada a estes aspectos já acho que pode confirmar cada vez mais o turista quer quer experimentar e não apenas sentir que comprou qualquer coisa e quer e procura muita autenticidade ele quer e é neste sentido cada vez mais se tende também para criar experiências junto das comunidades em zonas de baixa densidade em pequenas aldeias em pequenas vilas onde estão pessoas até mais idosas porque eles sentem que aí sim têm uma experiência autêntica porque se forem aprender com uma senhora muito idosa a cozinhar um prato regional e aqui podemos cruzar com literatura ou não forem aprender a fazer uma coisa qualquer aqui nós fazemos em Preita no Algarve que é uma forma de cestaria e tapetes de fazer em trançar uma planta e as pessoas adoram fazer isso adoram porque para eles isso é que lhes traz o que é autêntico da terra mas é essa a diferença é que o produto é qualquer coisa que nós compramos e não temos qualquer intervenção a experiência não o turista de facto sai mais rico sai com essa e normalmente associado aquilo que eles gostam muito é participar de co-criar a experiência isso é muito interessante no caso do turismo literário é é uma articulação quase inevitável porque se nós deixarmos que seja só um passeio vai e vem ver placa acaba por perder não é tão apelativo não é? digo eu não é Maria? tu dizes outra coisa concordo inteiramente o viajante gosta de fazer parte do processo da produção e não ter só o produto final há aqui um exemplo também muito bom que é no porto no Douro no Douro há pessoas que vêm só para fazer as vindimas para pisar as uvas pronto tudo isso é descrito pelos nossos escritores mas estes viajantes gostam de acompanhar o processo que é muito mais enriquecedor acho que é um bom exemplo o Douro é é um belíssimo exemplo não é? porque é muito conhecido olha mas eu queria dar os parabéns à Valéria eu gostei imenso ainda bem que também nos dão quero fazer colher de adubo e produzir o vinho Jacqueline quando quiser no outono em outubro é só vir a Portugal que nós todo o processo até beber e beber ah é claro ah eu também quero eu também quero ver então fica combinado aqui uma visita ao Douro em outubro outubro para pisar ali as uvas para pisar as uvas vão lá para dentro pisar as uvas então e depois vêm daqui do vinho vão para Veneza está bem pronto fazem aqui o voo depois para Veneza mas eu queria agradecer para se perderem ah Valéria eu tenho estado sem imagem porque a minha net não está muito boa e quando eu ponho imagem isto às vezes vai baixo mas gostei muito 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 ainda bem que vão gravar porque isto nós devemos ir vendo também é bom acompanhar o processo e degustar como nós temos aqui todo este encantamento que a Valéria aqui nos trouxe e toda a informação riquíssima parabéns e fazer as intervenções que são ótimas também a gente tem uma troca incrível muito obrigada a todos vocês a gente encerra então chegamos ao nosso horário só quer dizer que o Santana vai brindamos aqui celebrar o aniversário celebramos com o vinho do Porto fazemos tchim-tchim em fato também há vinho do Porto podem vir degustar o Algarve não tem problema não é daí vamos lá a região de Mercada do Dor não é do Algarve o Algarve tem muitas outras coisas mas vinho do Porto só é importante mas olha que o vinho do Porto sabe de outra forma acompanhado por um docinho regional Algarve ora bem também isso é verdade nós somos muito bairristas é um país muito pequenino mas cada um defende a sua zona vamos fazer um determinado entre meio e Portugal isso aí está certo exatamente porque não é uma a Silvia amanhã já tem o programa feito é melhor eu falar amanhã não porque tem o simpósio mas sábado eu estou a preparar o simpósio agora mas pronto pois exato porque as pessoas se figuras claro pois é Jaqueline desculpe não, não não Jaqueline então se quiser encerrar a gravação e a gente se despede fora da gravação não 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 não